Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, que é Jaysson Moraes. Pessoal, olha só, tô aqui em Caseiros, no Rio Grande do Sul, com essa mulher. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Bem, e você como é que tá? Tô bem. Como é que é seu nome? Maria de Fátima Prestes Dalla Jacomassa. Meu pai seria Prestes de Oliveira, como eu casei com o Pedro Dalla Jacomassa, então eu sou Maria de Fátima Prestes Dalla Jacomassa. Maria, que nome bonito, né? É. Qual é a localidade que nós estamos aqui? Nós já temos aqui bem os últimos da Capela Varje Bonita, Caseiros, no interiorzão de Caseiros. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Tá, a senhora vai mostrar umas coisas pra mim aqui dentro e seu marido vai mostrar lá fora, né, seu Pedro? Isso, isso aí. O que a senhora quer me mostrar? Eu quero mostrar que desde quando a gente foi criada, a Santa Bíblia é o lugar que a gente tem que estar ela exposta, no lugar que é a coisa mais linda que a gente pode ter, coisa maravilhosa. E o sinal do santo trigo é a benção da mesa, a gente sempre deve ter o nosso tachinho com os alimentos. E a gente foi criada, feita as roupas com essas máquinas. Então já não tem mais aquela máquina da mamãe, da vovó, mas tem um símbolo ali. Então assim, os antigos usavam o trigo na mesa. Sinal pra nunca faltar o pão na tua casa. Olha só, prosperidade, né, abundância, coisa boa. E a senhora é tão caprichosa, né, Dona Maria, digamos, que tem aqui um símbolo das coisas antigas, né, da mãe. Isso, porque a gente não tem uma... a mãe tem. A mãe tem a maquininha dela que ela costurava à mão. Costurava à mão as nossas roupas. Então como eu não tenho mais aquilo, eu comprei pra mim ter o símbolo dela. Então tá ali. Coisa boa. Tá. Há uma coisa que eu quero que a senhora fale antes que nós... A senhora tava me falando uma coisa bem importante ali, que os filhos seguem os exemplos dos... Os exemplos do pai. Onde o pai ou a mãe vai, os filhos vão acompanhando desde eu nascer. A gente, se a gente foi criada assim, tu vai acompanhar teu pai, a tua mãe. Eu, sete a dez anos, não conseguia peso da enxada. E antigamente, como eu sou de 61, antigamente derrubava um mato pra fazer roça. Não era proibido nada. Hoje, nem o pinheiro que tu planta, tu não consegue mais derrubar. Aí, eu, como não... O meu pai, o meu irmão mais velho, eles iam trabalhar em cima, carpinar, plantar, em cima daquelas madeiras, daqueles matos derrubados. E eu, sabe o que que eu fazia? Eu ia no mato, o pai tinha o tripé. Feito de ferro. Pendurava aquelas panelinhas, com aquelas perninhas lá, que eu nem sei o nome que chamava aquilo. Uma trempe? É uma trempe. Mas a panelinha era pendurada no gancho pra cozinhar o feijão. Eu ia cozinhar o feijão, papai. Lá na roça. Porque eu não conseguia o peso da enxada. Quando ele começou a fazer o... Fazer a gente trabalhar. E a gente tinha aquela preguiça, aquela... Ai, mas tem que trabalhar. Taquei a enxada em cima da árvore. Eu vou quebrar o cabo da enxada aí, eu não trabalho. Papai não me fez eu trabalhar o resto do dia? Aquele meio-dia, com a toquinha da enxada. Tu vai trabalhar sim, filha. Pra tu ganhar o pão de cada dia, tu vai ter que trabalhar. Ai, então, tu tem que saber levar aquilo. O leito, tu tem que tirar. Eu tirava o leito de manhã cedo, eu colocava no fogão. Quentinho da vaga, eu colocava o coalho, eu levava as crianças na roça. Ai, quando eu voltava, eu tinha que cortar a lenha amachada pra fazer o fogo. Olha o fogão campeiro, a gente tem o fogão campeiro aqui. A gente fez o fogão. Esse aí já é mais moderno, né? Esse aí é mais moderno que eu fiz, né? Mas nós tínhamos a chapa. O falecido papai falava a chapa. A gente tinha um... A chapa em cima do fogão, em cima do fogão, do fogo, né? Fazia, fazia de pedra. Fazia de pedra, aquela chapa. Aí tu fazia de tijolo aqui pra não cair a lenha, pra não ter perigo quando tu ia na lavoura. Tu deixava ali. Aí, de meio-dia, tu não sabia se tu... Acendia o fogo. Tu fazia o almoço. Ou tu atendia as crianças. Eu tinha duas meninas de dois anos de diferença, uma da outra. Ou eu atendia, lavava as roupas das crianças. Ou eu fazia o meu queijinho da minha vaquinha, que eu tinha que tirar antes daí pra lavoura. Ou eu fazia o almoço, ou eu atendia uma coisa ou outra. Aí a gente era, não era três nenhum. A gente era simples. E o marido ia cortar lenha amachada. Lenha, a água puxada, a manivela do poço. E lavava lá no tanque. Estregadinha a mão. Com criança pequena. E tu ter que ir na lavoura. Criei meus filhos na lavoura. Aí nós arrancavamos o pé do milho. Fazia tipo uma cabaninha, uma casinha, pra colocar o bebê lá. Deitadinha. E o outro atender. Tipo uma casinha de vassoura, né, Guizó? Tipo uma casinha de vassoura. Pra outro atender, que era um perigo. É um perigo tu levar uma criança na lavoura, né? É um perigo. Mas tu não tinha o que fazer. Aí quando eu tive esse, a rapinha do tacho. Que esse com a... As duas deu uma diferença de dois anos. Dali com dez anos que eu tive o outro. Ela cuidava do bebê e a mãe saiu da dieta e foi pra lavoura com o cesárea. Aí ela gritava. Mãe! O bebê tá chorando. Aí eu corria pra casa e tomava um copo de água fria. Porque nem geladeira a gente não tinha. Acomodava um pouquinho pra... Dava a mamar pro bebê. E corria pra lavoura de volta. Era muito sofrido. Mas era gostoso. Tu tinha tempo... Foi feliz, Dona Maria, nesse tempo? Eu fui. Eu fui muito feliz. Porque a gente... O que você plantava, você sabia o que você ia colher. Hoje é só com veneno. O milho, gente, dia de chuva, tu não parava. Tu não descansava dia de chuva. Do dia de chuva, sabe o que tu ia fazer? Falar pão. Descascar o milho, já ia rasgando a palha. Do milho. E tirava ela, não quebrava a cabeça da palha. Tu rasgava. Pra... Colocar no colchão. Tu fazia um quadrado de colchão lá. E tu enchia aquele colchão. E o papai do lado, debulhando. Tanto o papai que nem o meu sogro. Nós não comprava milho. A gente debulhava as pontas do milho, dos dois lados. E dava pros bichos. Ou levava no munho pra fazer polê. E tirava a ponta do milho. E o milho do milho pra plantar. Era tudo assim. Era... Era sofrido, mas era bom. Era bom. E porque não tem tanta maldade. Tanta crueldade. Tanta injustiça. Como tu vê hoje. Hoje tu vê pai e mãe. As filhas ficavam em casa. Iam jogar bola. Brincar de carrinho. De sabugo. De madeira. De funda. Chamou bodoque. E hoje o que os pais sentem? Vê o filho lá drogado. Vê o filho lá no mau caminho. Por quê? Porque não escutaram o pai e a mãe em casa. Eles vão escutar. A escola deles vai ser lá na rua. Porque hoje nós fomos criadas na roça. Hoje é com 16 anos. E olha lá ainda pra trabalhar. Agora, pra usar em porcaria, aí tem muitos. Tem muitos. Então, isso, graças a Deus, nós não tivemos com nossos filhos. Nem o meu marido teve na família dele. Nem na minha. E a nossa família, graças a Deus, a gente foi sofrido. O pai e a mãe eram mais rígido, mais firme. Mais rígido. E papai teve sangue de bugre. De quatro sangue, eu tenho três alemão e um de bugre. Bugre que o biso do meu avô, ele foi pegado no mato. Aqueles bravos rígidos mesmo. Ou você faz, ou faz, né? Mas isso foi bom ou é ruim? Ser rígido? Pra nós, isso aí foi um exemplo de vida. Porque ele, claro, antigamente, se você dava uma chinelada, dava uma zarada, tu não era repreendido. Hoje, até teu próprio filho diz, eu vou te denunciar, né? Então, hoje, tu não pode nem fazer isso pros teus filhos. Se tu fazer, tu é castigado. Foi bom. Foi bom. A gente sofreu, mas foi bom. O que a senhora acha que as novas gerações deviam aprender com as pessoas mais de idade que nem a senhora? Hoje, eu acho que o exemplo com os filhos, as pessoas, tanto a juventude, no caso geral, é escutar mais os mais velhos. E botar na cabeça aquilo. Guardar. Guardar um pouco mais do que o pai, a mãe, os avós e os mais idosos falar. Porque eu acho que não é pro mal. A gente... Antigamente, era uma e duas, tu apanhava mesmo, tu fazia errado, tu apanhava. Puxão de orelha, tu respondia a tua mãe, teu pai? Eles iam ter, né? Te arrepender. Mas foi bom. Era pro bem. Era pro bem. A senhora me falou da sua mão, que a senhora machucou a mão, né? Sim. Tem uma mão que... Uma mulher que trabalha na roça. Olha, trabalha no sítio. Meu marido, a família dele é grande. A nossa é pequena. A nossa tem... A mãe teve três mortos. Então, temos em quatro vivos. Agora, já o Pedro. A família italiana. Eu sou alemã e ele é italiano. Eles já tiveram nove irmãos. E tem dois em São Paulo. Aí, ele foi trabalhar pra lá. E eu fiquei com as meninas pequenas. As duas. E o Rapinha do Tacho, que eu já falei. O mais novo. Ele tinha um aninho. Aí, como eu tinha aquelas forrageiras mais antigas. Eu tive que moer milho pros porcos. E eu bebei junto, porque elas estavam no colégio. E ele tinha um aninho. Aí, quando eu olhei, ele trepou em cima lá. Nem lembro mais o quê. Ele trepou. E ele foi olhar lá dentro da forrageira. E como mãe, mãe pra mim foi o maior susto. Todo mundo que eu levei. Eu fui lá, levei a mão. Tirar a mãozinha dele. E aquilo rodando. Levou minha mão e levou pra dentro três dedos. Esse dedo aqui, ele é morto. Ele tem um pedaço que foi só o couro. E esses dois, eu tenho eles normal. Agora, esse aqui, ele tem até duas unhas. Perdeu a unha, né? Um pedaço, né? Cortou aqui, cortou aqui, cerrou, ficou o couro. Eu não sei lá porque o médico disse que não podem cortar. Mas tá rejeitado desde aquela vez. E fazem... O meu guri tá com 29. Faz 28 anos que eu tô assim. E ainda hoje, ela é preta. Ela ainda, ela é rejeita ainda. Do serviço, né? É. Dessa correria, né? Lá e cá, né? É, dessa correria. Aí, pra terminar agora, comprei uma máquina sovadeira de pão dessas elétricas aí. Aí eu fui lá limpar e ela ligada. Limpar ligada. Aí, quando eu coloco aqui pra limpar aqui, ela engoliu essa mão aqui pra dentro. Aí eu gritei a sorte com o meu marido. E daí era ali naquela pia, naquela tomada. Ele tava perto, eu gritei. E ele fincou o martelo, ele fincou o ferro. Aí ele terminou com a máquina. E eu com a mão pendurada. Fui lá. Por quê? Tu vai fazer o pão pra teus filhos, né? Tu vai fazer a massa. Nem a modernidade hoje. A modernidade até é pior. Porque ela é elétrica. E naquela hora eu não fui tirar a tomada. Né? Por quê? Porque eu não fui tirar. Mas temos aí. Meu marido. Vai lá cumprir o gado. Lá no potreiro. Aí o gado não tinha renda de um terneiro também lá. Ele conseguiu salvar. Ele correu no Banhadau. No Banhadau. E tem o tal de Caraguatá. Que muita gente hoje não conhece. E ele viu o perigo. Parecia que dizia assim, não vai lá. Mas se ele não ia, os amigos não iam conseguir salvar o boi. Ele foi, não veio dentro. Aquele espinho dentro da... Hoje, antigamente, não sei hoje como a gente chama. A lente. A menina do olho. Esse homem sofreu, nunca vi na minha vida. Uma dor triste que ele levou. Das oito da manhã, ele só foi operado. Hoje, se tu olhar, se ele tira os óculos também. Tu não vai ver... Tira o óculos, Pedro. Ele não vai ver diferença nenhuma nos teus olhos. Tá normal. Só que ele sofreu uma cirurgia de duas horas sem ele mexer nada. Tudo por quê? Trabalho. Né? Hoje, trabalhar... Meus filhos, tudo eles trabalham. Os três, eu tenho três filhos. Dois meninos e um guri. Como é que é o nome dos filhos? Os filhos têm o mais novo que mora aqui com nós, ali perto da nossa casa. A nossa casa dele é o Tiago. E tem uma que mora em Davi Ganabarro, é a Juliana, mais velha. E a outra é em Sirico, todos do Rio Grande do Sul. Ela trabalha na fábrica de calçado. E a outra faz as festinhas de aniversário e limpeza de casa e coisas assim. Todas trabalhando. Mas a coisa foi difícil pra criança. Nós tivemos que criar eles na lavoura. Levar junto. Como é que uma... Que nem o falecido pai tinha uma conversa assim, ó. Uma junta de bois só trabalha... Como os dois bois. Um só vai derrubar a canga. Né? Ou tu ajuda teu marido... Ou tu não vai ter nada amanhã depois, né? Então a gente criou nossos filhos assim. Foi sofrido, mas foi bom. A gente não pode se queixar da vida. Porque por tudo essa... Covid... Essa... Tudo que deu... Deus nos deixou aqui. Então graças à vida... O sofrimento a gente deixa lá pra trás. É verdade. Mas foi sofrido. Foi sofrido. E depois agora o Pedro vai te mostrar pra lá pra fora. Que a gente... Você tem, Pedro, aquela... Que a coisa mais importante... Que eu tava lembrando ontem de noite. A daquela trilhadeira que trilhavam... Que moiam... Que debulhavam milho e feijão, aquelas coisas... Garanto que não tá em casa. Ah, só tem o chachis dela, né? Tá linda. Tá linda. O Pedro... Daquela lá... Que ele moia o milho... Que debulhava, né? E aquilo, ó, gente... Enchendo o cesto de milho e jogando lá. E ele fez uma... Uma circular e ele cerra as madeirinhas dele lá. Olha só. Reaproveitou, né? Reaproveitou aquilo. E o que mais eu sinto hoje... Que tanto eu, que nem ele... Os ombros e nossos braços... Eu tenho a coluna... 200% cirurgia. Tem que fazer. Não tenho cartilagem nos quadris. Não tenho no joelho. Olha, minhas pernas são tortas pra caminhar. Os tornozelo. Mas... Pra nós ganhar... O abençoado dinheiro... Tu corre. Corre, corre, corre pra ganhar. E depois tu perde a tua saúde. E depois quando tu vai procurar a saúde... Tu não tem mais a saúde e nem o dinheiro. E eu sofri muito, ó... Com a cesta aqui, ó. Então eu tenho aquela aluna... Sofri demais. Porque daí ele com a máquina... E eu com a batata ali, ó. Pega a batata aqui... Joga dentro e joga dentro... E joga dentro aqui, ó. E quanto mais você plantava... Pra render o dia. Aí juntava a batata pros outros também. Aí tu juntava com aquelas cestas de vime. Tu juntava, juntava, juntava... Se tu juntasse ele. Dez sacos tu vai ganhar aquele. Mas se teu outro... Teu grupo lá... Na lavoura... Eles iam juntar 40 sacos... Eles iam ganhar mais que nós, né? Então tu trabalha. Gente, foi sofrida a nossa vida. Mas temos aí. Que bom, né? Temos feliz. Nossos filhos estão... Pois é, mas isso... Isso dá uma... Dá uma satisfação na pessoa, né? Puxa, eu trabalhei, mas... Eu fiz algo importante, né? Eu fiz algo importante. Fizemos, juntamos os dois. Criemos nossos filhos. Graças a Deus estão bem colocados os três. Estão trabalhando. Não tenho uma das duas filhas. Tem a Juliana, que é a mais velha. Depois tem a Luciana. E agora o Thiago, que mora aqui perto de nós. Ali do outro lado. Mas esse aqui tomou conta... De tudo aqui do pai dele. Tá lá... Quanto que é a terra aqui de vocês, Alho? Seis hectares. Seis hectares. De dono ou sei? De dono. Que o vovô morreu, né? O pai dele. E daí tem o da sogra. Mas o que é dele é seis hectares. Aí tu, pra poder você manter... Nós somos plantador de fumo. Plantadores de alho. Plantadores de repolho. Né? Um povo de tudo a gente experimentou. Agora o fumo foi sofrido. Aquele bendito fumo foi sofrido. E hoje, o nosso amado filho mais novo. Ele tá... Tá levando em frente. E ele acorda o pai e a mãe. Com a ordenhadeira ligada. Porque eu tirava a mão. Tirava a mão. Dois taros de leite por dia. Tirado a mão. Quando eu coloquei a ordenhadeira. Eu ainda tinha que virar o tarro dentro. A granela era. E esse trabalhando. Guri estudando. As meninas já eram casadas. E eu ia fazer o quê? Hoje lá no galvão. O Pedro vai te mostrar. Aí tu já tem a ordenhadeira. Com as teteiras. Trabalha. Tem a rampa. Não precisa mais ficar ali. A crocada ou sentada. Tira o leite em pé, né? Tira o leite em pé. Já tem o transferidor. Tá levando lá dentro do... Da ordenhadeira. Levam a garrafa térmica. E tomam o chimarrão. Até isso dá. Mas e a saúde da mãe foi aonde? De tirar isso. Até chegar aí, né? Até chegar ali. Porque a gente trabalhou. Mas tô feliz. Porque eles tão bem. Que bom. Que bom. Tô feliz. Mais conversa, né? Seu Pedro... Que mulher mais boa. Dá pra conversar um dia inteiro com ela, né? Eu levei a vida. A gente levou a vida sofrida, mas... O pão que a gente comeu. Eu lembrava desse aqui, a cavalo, levando as moagens, que diziam. Amarrava os litros, as bolsas. Pra mim, com trigo, milho, arroz. A gente socou no pilão. Ai, que ódio. Quando chegava a hora que a mãe dizia... Tem que socar o arroz, que aquele lá já terminou. Daí tu socava, tu ventava com aquela peneira. Aí depois tu tinha que escolher tudo aquele arroz. Mas era bom. Hoje tu vai comprar aquele arroz lá no mercado. Não precisa tu escolher, mas não é bom, não. Não é bom igual aquele da antiga, né? Não. O ovo das tuas galinhas era gostoso. A mãe, além do que eu tava até dizendo, da gente rasgar a palha pra fazer o colchão e preparar o milho pro pai plantar. E o pai plantava... Não sei se tu viu falar o saracuá. Viu falar? Sim. A madeira que era... Eles faziam... Daí o pai botava aquele... O que é o saracuá, pro pessoal que não conhece? Saracuá é uma madeira. Pegava uma madeira... É um cabo. É um cabo de uma ferramenta. Com a ponteira de pé. Com a ponta. Tipo uma cavadeira. Parecido, né? Isso, isso aí. Parecido com a cavadeira. E daí ele botava ali um... Como é que ele chamava? Um bornal? Um... Tirapolo? Um negócio. Fazia uma sacola quadrada de couro. E enchia de milho. E botava aqui, ó. Atravessado. E daí ele fincava o pau lá e pegava os três grãos de milho. Dois, três. E ia plantando. Milho e feijão era assim. Antes de ter a... A tic-tac. A maquininha. Eu não sei. Parece que o pessoal antigamente... As plantas eram mais feitas com amor, né? Porque você pegava todos os grãos de sementes e jogava na terra. Hoje não, né? E depois, todo esse sofrimento. E tu ir lá na vera do mato. E ver aquele bendito saracura. Tá arrancando aquilo lá. Ai, que ódio. Isso e deixar, você arrancava tudo, né? E malhar o arroz. Ele fez também. Um banco. Um banco de madeira. Primeiro o pai... Ele fazia com fita de pano. Fechava todas as testas. E batia na parede da sala. Aquela sala antiga que a gente tinha. Batia lá pra bater o arroz. Ou senão, eles botavam uma lona, no tempo do Pedro. E colocava lá na roça e um banco. E daí batia em cima daquele banco, aquele arroz. Ai, se tu vai lembrar tudo o que tu fez. Mas se o pai plantava quatro quilos de arroz, quatro de feijão, ele sabia quanto ele ia colher. E eu lembro que ele dizia, pro gasto, esse aqui chega. E hoje, tudo que tu tem que colocar na terra, tudo gasto que tu tem. É muito gasto. Não tem dinheiro que chegue. Não tem? Verdade. Mas eu vou dar tempo pra vocês, porque... Daqui a pouco eu volto aí pra usar com as fardinas. Se você ir olhar pra mim, você vai lá olhar as ferramentas que a gente usou. Tá bom. Então vamos lá, seu Pedro. Mais lá, seu Pedro. Então, daí na propriedade hoje, o senhor usa o quê? O que vocês fazem aqui? Hoje nós lidamos com o leite, com a lavoura e com o cavalo, né? Que adoma, guria domador. Tiago é domador. É, faz cavalo, vidinho, arruma, lavoura e o leite. Muito bom. Seis hectares. Não. No total, com as terras arrendadas, nós plantamos 30. Ah, tá. Seis é terra própria, né? No caso. Seis. Aham. Então vamos lá mostrar. Vamos dar uma caminhada. É bonito aqui, né? É mais ou menos bom, né? Eu gosto daqui. Tem uma açude ali. Tem. Tem. Lá o que que é? Aquela... Lá é pra mim esconder do sol da pesca. Tem uma cadeira lá. Sinto lá e... Ó, gente, ó. É tipo uma casinha que é de pescar. Então gosta de um peixe, hein? Opa. Gosta de pescar ou gosta de comer, seu Pedro? Gosto mais de pescar. Gosto de abriga e comer. Qual é o peixe que tem ali? Ali tem cartiungra, capim e janguia. Olha só. É. E o galpão aqui? O galpão é da nossa... É uso pra guardar as máquinas e coisa, né? Uhum. Né? Olha só. Ah, vocês têm trator, né? Tem. Então, o Guri tá tratando as vacas, né? Tá no cílio tirando boia pras vacas. Quantas vacas vocês estão tirando? Ah, 25 hoje. Ah, é bastante vaca, né? Ah, não é muito, né? Dá bem pra... É, mas se bem que hoje, na máquina, pra tirar é rápido, né? Não, é muito fácil. Tipo, quanto tempo? Assim, pra ordenhar as vacas, são mais ou menos 40 minutos. Depois, o maior serviço é a limpeza. Hum... Aqui? É. Então, vamos mostrando aí. Olha só. Olha aqui, ó, gente, ó. Vamos por aqui. É por aqui? É. Vamos por aqui. Olha aqui, gente, ó. O galpão das máquinas. É. Pra cada lado. Ah, tira o leite aqui, ó. É. Quantas por vez? Quatro. 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 Olha, ó, gente. Duas aqui, duas ali. E o pessoal no meio da... Coisa boa, meu. Eu gosto desse galpão. Ele tem um cheiro gostoso. Eu gosto desse cheiro. Sim. É cheiro de... Cheiro de vaca. É. É. Cheiro de garpão. Verdade. Né? Aí vem tudo por cano, ó, gente, ó. Tudo por cano. Vem por cano, vai para ali. Aqui nós temos a mangueira. Mangueira. Criador, o leite. Aqui, ó. Ali, né? A gente traz pra cá. O leite vem pra cá. E daí o leite dá aqui. Ó, gente, o engato aqui. O caminhão tem a manga dele, a bomba, né? Ele traz lá da porta. Coisa boa, meu. Eu vi que tem umas vacas aqui em cima. Será que elas estão perto pra mostrar aqui? Essas estão do vizinho. Depois eu mostro aqui. Ah, tá. Ó, o vizinho lida com leite também. 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 Temos uns oito vizinhos aqui. Tudo leite. Tudo leite. Seu Pedro, como é que tá o leite hoje? Estive muito bom, né? Nós chegamos a ganhar até três reais com trinta centavos o leite. Hoje temos uns com um e oitenta. Tá caindo. Bárbaridade. Assim, o mercado, o preto. Sim, sim, sim. Um e oitenta tá pro agricultor. É. Pessoal, você que tá assistindo, conte quanto que tá o leite aí na tua cidade. Você veja bem, um e oitenta. Com um e oitenta ainda sobra? Dá uma sobra? Se você tiver mão de obra de casa, sobra. Agora, se você pagar empregado, funcionário, aí sobra muito pouco. E aí, pois é, e o milho vocês compram? A ração, essas coisas? Ou vocês produzem? Produzimos. A silagem, né? Ah. O pasto. E aí, compram uma ração mineral, sal ou medicamento. É, eu entendo. Se tiver crioulo, como a gente fala... Se ganha mais dinheiro. É. Sobra, né? Sobra mais dinheiro. Agora, se tiver que comprar, daí... E mão de obra, que o senhor falou, né? É, mão de obra. Mão de obra, né? É o primeiro passo. Uhum. Seu Pedro, mas o número bom de vaca... 25 vaca em lactação é o número bom, né? Ah, junto. É o número bom, né? Pra nós, pequeno é. Não é nem... Não é nem... Que nem... Porque muita vaca é muito serviço, né? Muito serviço. Começa a não dar conta. É. Aí, o leite hoje está ficando ruim, porque o produtor grande, que tinha quantidade maior, Uhum. O mais pequeno que o químico. A despesa é muito grande, os funcionários são muitos, e não está sobrando mais. Ah, tem. Parando. Nosso município de Caseiro, nós tínhamos 140 produtores de leite. Hoje, temos 38 no município de Caseiro. Quantos anos atrás que tinha tudo isso? Oito anos. Oito? Três anos. Olha só. É. É, e também isso tem a ver com a... O produtor rural, ele está começando a ficar... Já está, né? Uma pessoa mais velha, né? Alguns parando por causa da idade, porque não... Né? E esses jovens, da maioria, não querem mais saber com o sítio, né? De cacos, pai. Está sobrando muito pouco que fica. Verdade. Tocando, né? Propriedade. É. Pois é. E que bom que vocês têm essa visão da sucessão, né? Vai... Porque também tem que ter a parte do filho se interessar e a parte do pai incentivar, né? 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 Os dois lados, né? É, os dois lados. Tem que trabalhar junto. Tem que trabalhar junto. É. Então vamos... Vamos aqui ter uma ferramenta antiga. Vamos, vamos. Olha só, gente. Ah, tá. Para nós mostrarmos as ferramentas antigas. Vamos aqui. Vamos aqui. E o azeitei ali para te mostrar. Ah, isso é importante. Isso aqui é uma carretinha. Esse aqui é um rebote. Reboque. Reporte e dois cavalos. Dois cavalos. Dois cavalos. E o ideal... Agora tem. E o ideal... Uma carretinha dessa aqui. Mas e daí se eu colocar um cavalo? Não tem problema? Não. Coloca no meio daí. É. Coloca no meio. Se você ajeita ali um só e vai embora. Vai embora. Se você pôr dois, um de cada lado, uma parte do outro, tranquilo. Vai bem também. Vai bem também. Um reboque. Olha só, gente. Eu tinha um reboque desse uma vez. Sim. De um cavalo. Mas eu usava em muitas outras litros. Não, esse também. Porque ele serve, né? Serve. Serve para carregar qualquer coisa. Serve. Muito bom. As ferramentas. As ferramentas, nós temos as cavadeiras de lidar com a excerta, né? Olha. Porque nós falamos que o saracuá... Pois é, eu estou vendo que essa aqui é de ferreiro, né? Essa ferramenta. Ou não? Sim. Sim. Tudo de ferreiro. Tudo de ferreiro. Tudo antigo. Olha aqui, gente. Uma cavadeira. Essa cavadeira aqui, ó. Com... Cavadeira cabo de madeira, né? Sim. Esse aqui. Esse aí é um balancinho de você carnear. Vai na talha, né? Na talha. Acorda, vai lá nos ganchos certinho. Você pendura a raiz e vai preparando. Carneando, né? Aqueles dois pinos lá, Cacauvento, o que que é? Aqueles dois pinos é uma tranca de portão de mangueira. Trancava o portão da mangueira. Ah, tá. Muito bom. Que bom que o senhor guardou. Isso ali é uma coisa que a gente já não vê mais. É. Olha aqui, gente, ó. Aqui uma cavadeira, né? Não sei como é... É um elemento pra você tirar a terra depois que você escavou, né? Pra rincar um palanque. O senhor se adaptou bem trabalhar com essa velha? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. É porque eu vi gente na minha região que não se adaptou muito, que ele... Ah, mas eu já prefiro ficar naquela cavadeira antiga ali. Usar a cavadeira... Cavadeira é o apá. Limpar com o apá. O apá. Mas depois que você pega o jeito, diz que é muito bom, né? É bom. Não, é bom. Depois que você pega o jeito, tira a terra do... É. O que mais? Aí, tem umas ferramentas de portão de propriedade, né? Um dobradiço antigo, de ferreiro, né? Uma marca, né? Uma marca. Olha só, gente. Uma marca com a primeira... Picareta. Por que que o nome... Picão. 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 A picareta é essa aqui. Ah, sei chato. Essa é a picareta. Ele ali é o picão. Esse aqui é o picão. É. Picão, gente, ó. É. Que coisa. Escute, por que que o nome é picareta? Essa pergunta é uma... Né? E daí, aquele vivente lá, não sei o que, ele é picareta. Picareta. O picareta é quem? Não é boa coisa. Não. Não é um elogio. O picareta não é um elogio. Não, não. Pro pessoal entender. Isso aí. Pessoal que tá vendo, não é. Então, então... Ah, o fulano é picareta. Picareta. Mas a picareta não tem nada de mais, ó. Não, não. Ela é uma ferramenta de serviço. Uma enxada mesmo. Tem mais, tem uma poção. Escute, os cabos é o senhor que faz aqui, né? É. Olha só, eu tô vendo aqui. Não é bem, não é. E aí... É, mas não, mas serve, né? Serve. Serve. E eu tô vendo que é bem usado, né? Usado é a outra que eu tava lá na hora. É. Ela tá branca, enxada. A gente vê a ferramenta que é bem usada, que o cabo é bem liso, né? Da mão. Aquela que eu tinha. É. 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 É, não. As ferramentas do senhor aí, não é pra bonito? Ó, essa aqui já, eu já vi que... Não, mas ela foi usada, sim. Não, tudo aqui é bem usado. Não, nós usamos, usamos. Olha aqui, ó. O pé de cabra... Vamos mostrar o pé de cabra? Pé de cabra. O pé de cabra, ele parece um pé de cabra, de cabrinho, né? É. Pra tirar a... O prego. O prego. O prego. Porque ele é muito mais forte. É. O serrote. É. O serrote chamado de vai e vem. Vai e vem. Foi-se. Nossa, que isso é usado, né? Muito usado. Ô, que boa que é, né, Livianinha, né? É, Livianinha tá no fim da vida. É, olha só, gente. Ele chegou a gastar ali a foice. É. Deixa eu ver aqui. Machado. Tem 40 anos, Machado. Tá no fim também da vida. Olha só. É. Pois é, e aqui em Caseiros tem ferreiro? Vocês tinham ferreiro antigamente? Na época tinha. Hoje não tem mais. Não existe mais. Não existe mais. Aqui. Aqui, quero ver se sabe me dizer o que é isso aqui. Despontadeira. Fala a verdade. Antiga, de ferreiro. É. É uma despontadeira de ferreiro. É. É, você coloca o chifre do boelho e daí o senhor fecha, faz favor. Ó, gente, ó. Pá. Daí ele atora o chifre. Não, na verdade é despontar. É tirar só a pontinha do chifre. Só a pontinha. Mas, olha, eu até quero que o senhor segure de novo. Aqui, faz favor. Porque eu preciso registrar. Eu nunca registrei assim, sabe? É uma despontadeira, gente. Feita de duas foices. É isso, né? Isso. A foice quebrou aqui. Sim. Essa outra foice quebrou aqui. Sim. Feita uma despontadeira. Pessoal, vocês comentem aí do canal se vocês já viram isso. Porque eu, é a primeira vez que eu vejo, tá? Eu, porque nós lidemos com muito, nós lidemos com muito gado. Não. E daí eu conheci, e daí quando o senhor fez esse, esse, esse fechar e abrir, eu vi que era despontadeira. Mas assim eu nunca tinha visto. É. Olha só, gente. Até quero tirar uma foto aqui, ó. Aí, ó. Uma despontadeira diferente. É. Diferente. Despontadeira diferente. Então vamos ver aqui. Isso aqui, que ferramenta é essa? Esse aí pra nós lá, coitelo. E pra vocês? Também. Também coitelo. Também. Conte pro pessoal o que que faz. Antigamente, se cobriam as casas com tabuinha, e as tabuinhas é uma madeira de cerne de pinheiro. Que aí eles preparavam lá com 70 centímetros de comprimento, e aí eles preparavam lá com 70 centímetros de comprimento, e aí eles colocavam no cepo, no esquema e limpavam ela com isso aqui, deixavam lisa. Olha só, coitelo. Pois é, mas o senhor trouxe uma informação que eu não tinha. Era 70 centímetros de comprimento, o cerne, por 20. 20 de largura. 20 é isso aqui, ó. Um pau. Um pau. Um pau. E aí fazer uma tabuinha e deixar ela lisa com essa ferramenta. Vem aqui pra assistir um pouco das coisas, que é bom. De quem que era essa ferramenta? Diz que era de um vizinho antigo. Isso aqui deve ter 100 anos a mais, pela informação que eu tenho. E é de ferreiro também. Perreiro, perreiro. Ô, Thiago. Bom dia, tudo bem com o senhor aí? Forte. Onde é que andava, meu? Eu tava lidando com bicharia, mano. Lidando por aí. Tá certo. Tô aí já, um tempão, por exemplo. Mas, sabe. Liga e tá. Tá bom. Esse aqui o que que é? Eu na volta. Esse aqui? Não, perdão. Esse aqui. Esse aí é uma cangaia, na verdade, pros porcos não saírem da encerra. Ficam todos, à vontade, debaixo do mato, de pinheiro, pra aproveitar o pinhão. Sem guardar. Cangaia. Cangaia. Então vamos aí. O que que o senhor esqueceu? Esqueceu alguma coisa? Você põe na volta. Ah, tá. Esse aqui. Esse aí é bem antigo. Quantos anos tem, não sei te dizer, mas é muito antigo. Esse aí era da minha mãe, que passava a roupa, né? E era com brasa. Se abre a portinha. Como é que abre? Põe as brasas ali dentro, colocava ali, fechava, esquentava, hein? Passava a roupa. É. Você veja bem, quem diria que um ferro de passar ia ser uma coisa de museu, né? Isso aí, ó. Isso aí, ó. Ah, me pegou. Me pegou, agora. Isso aqui é usado no boi. Na época lá, nos anos passados, se limpava o milho com uma junta de boi e um arado, né? Aí colocava na cabeça, na boca do boi, pra ele não comer o pé de milho. Bornal. 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 Olha só. Usado assim, então. Assim. Aí tinha uma cordinha, passava lá em cima na cabeça do boi, né? Uhum. Ficava preso. Só pra ele não comer, na verdade. Pra não comer. Olha, ele não espeta nada, não machuca nada. É só pra ele não ir pastando, né? Durante o serviço, né? Uma planta, né? E o Bornal feito em casa, né? Em casa, em casa. Um argola, uns arames. É. Que bom que o senhor guardou. Não era mais pra estar aqui, né? Porque nós tinha o ferro meio húmedo, junta lixo, cata lixo, né? Eu já tinha carregado. Aí ele tirou. Não, esse vai ficar. Meu filho tirou. Olha, coisa boa. Se não, não tava, mãe. Parabéns, homem. Que importante. Não, e outra coisa. Só que eu vejo que as pessoas já estão atentas nisso. Numa ferramenta dessa. Porque o que acontecia? Que nem o senhor falou. Passava aí esse pessoal comprador de sucata. É, sucata. Não, isso aqui eu não uso mais. Não tenho mais boi, né? E vai embora. Só que na verdade, nós temos uma junteboia aí, meu sogro. Ah. E nós, de volta e meia, trabalhamos no mato, derrubando pinheira e liote. E coisarada. E de vez em quando, a gente ocupa os bois pra alguma coisa na lavoura também. Ele tem que ter as coisas, né? Se ter e botar fora, não adianta. É. Pode ser que um dia tenha serventia. É, e não, e pelo menos você já é um jovem que sabe o porquê que serve, né? Sim. Ainda lida com o boi, imagina. Meu Deus. É. Ainda lidamos com a juntinha de boi da volta e meia. O que você aprende a lidar com o trator e com o boi? Como? O que você aprende, assim? Porque é diferente o ritmo, né? Ah, o trator se sai aqui, né? Só que tem a diferença de trabalhar com o boi e com o trator, porque você vai trabalhar num lugar ruim, né? Vamos dizer, vai arrastar no meio de um moro. No moro, o trator não vai. Os bois chegam ali, engatam a tora e vão embora. Você ir lavrar, uma coisa assim, no moro, o trator não vai. Os bois vão por tudo. O tempo se leva, vamos dizer, 10 segundos pra manobrar um trator, com 2 segundos se engatou a tora, com o boi e tá lá no estaleiro já, se engatando e voltando pra trás. Olha só, tem serviço que o boi é mais rápido. O boi é mais rápido. O trator é bom no plano, né? No plano, um negócio bem mais pesado, né? Claro. Vai embora. O boi é de gavazinho, mas o serviço dele sai, dependendo da vez, melhor do que o trator, né? Que coisa. Olha só. E aqui, ainda que nós guardamos, tá a ferramenta aqui, ó. Como é que o senhor chama esses aqui? Cunha. 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 Essa ali pra fazer a tabuinha também, né? Essa aqui, na verdade... Eu nunca vi fazer, sabia? Sim. Eu tenho 40 anos, mas eu nunca vi fazer a tabuinha também. Não, não existia mais na época tua, né? Não. Isso aqui é pra abrir o cerne, pra fazer palanque, pra fazer cerca. Ó, um cepo, tipo esse aqui, né? Né? É. Acachado com a... Cunha. Com a cunha, gente, ó. Botar a cunha aqui, ó. Isso, ó. Olha aí, gente, ó. Pra rachar, pra abrir. Mas isso é toras enorme, né? Sim. E esse, na época, só existia isso aqui, que tem muita gente que não conhece. Tem poucos que tem. Ninguém mais tem. Que é o Maio. Maio. Você batia na cunha. Não tinha ferrado, não tinha... É... Não tinha... Marreta? Marreta? Antiga. Né? Depois que veio a marreta, né? Aí dos anos... Vamos dizer que o Maio era a primeira marreta, né? A primeira, a primeira. Primeira marreta. É. Que madeira que vem essa aqui? Isso aqui é jabuticaba. Jabuticaba. É uma madeira muito dura, muito forte. E aqui é ferro, ó. Ferro. Pra não... Pra não rachar. Olha só. E não amassar tanto, né? Pesadinho. É. Daí ela é adulta. Pesadinho, ó. Bem usada também. É, de vez em quando. Olha só. E aqui tá a marreta, né? É. A marreta... De ferro, né? É. Aí saiu a marreta de ferro. Cabo de madeira. Madeira. E essas cunhas é feita por um ferreiro antigo. Que hoje não existe mais. Não existe mais ferreiro. E aqui tá a cunha, né? Pra você engatar a corrente. Pra você trabalhar com os bois e arrastar. Que a corrente é essa aqui, ó. Corrente dá com os bois. É. Essa corrente aqui, ela vinha engaçar... Essa aqui vinha engaçar na madeira lá, né? Isso. Ficar na madeira, passar na corrente e passar lá com o boi, na cancha. Olha só. É. Bem usada essa corrente também. Detalhe que o boi forcejava tanto que chegava às vezes a arrebentar uma corrente, né? É, já. Você vê a força aqui? E tinha muita força, a junta de boi bom aí, de milho e duzentos quilos. Tinha uma força enorme. Puxava um peso grande. E as maquininhas do milho. De fumo, de... Qual é a mais velha? Qual é a mais velha delas, Adem? Ah, a primeira. Essa primeira aqui. Essa aqui de plantar milho? Milho. 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 A segunda? Milho. Milho. A outra? Fazer adubação com adubo, né? Adubo numa e o... Na verdade, essa aqui já as duas são com adubo. Depois saiu. Depois saiu, ó, né? Ah, de semente e... A semente e o adubo. Ah, entendi. A máquina todinha só de adubo. É, essa sim. E a outra? A outra era de plantar batata, né? Nunca tinha visto, sabia? É? Não. Essa outra aqui sim. Essa outra aqui é o quê? Plantar cebola. Fumo, cebola. Essa aqui eu já tinha visto. Mas essa aqui do meio não. Não, é. Ó, pessoal, essa aqui eu nunca vi. De plantar batata. Batata. Ela é, na verdade, uma adaptada, né? É. Ó. É. Feita aqui mesmo. É. E aqui? Aí as máquinas, né? Que se fazia de um tratamento na lavoura, né? Uhum. Manual. Muito show. E aqui tá o tal dito aradão aqui. Isso aqui dá saudade. Isso aqui tem uma junta de boi boa. Isso aqui rendia oito. Detalhe que parece pequeno, pessoal, mas olha o tamanho que é esse disco aqui, ó. Vinte e quária. Ó, tem cinquenta centímetros a lâmina disso. Por uns trinta e pouco. Aham, olha lá. É. Mas olha. Mas isso virava mesmo, né? Não. Se tivesse lá na frente, força, né? Isso aí é uma loucura, né? Isso aí enterrava no chão. Aham. E abrindo o chão. E daí ele virava pros dois lados, no caso, né? Sim. Ele ia largar pros dois lados. Largar até pros dois lados. Olha só. Isso aqui você largava ele. E larga hoje, né? Você trabalhava só com uma mão. A outra você ia pitando o paieiro. Coisa boa, coisa boa. É. Ô, e o capricho, né, do seu arado, né? O senhor pintou ele, hein? Pintei na época, né? Vai, você não pegava nem sereno lá na lavoura. É. Pra casa, todo dia. Tá certo. E esse arado aqui tem quarenta e cinco anos, ó. Mais velho que eu. Quarenta e cinco anos. Mais velho que eu. E faz vinte anos que tá guardado. Tem mais... E esse aqui? Esse aí é pra segurar ele, né? Pra ele não virar, Dio. Né? Isso aqui. Ah. Trabalham junto, né? Essas duas ferramentas aí. Olha só. Não, daí ele não abre, né? É ali e não tem. Ah, olha só, gente. Pra não ter perigo dele... Que a força vai cair aqui, né? Ali. Ali é a força do... É, ali ele segura ali, ó. É. Esse aqui nada mais é do que uma porca, né? É. Uma porquinha. Isso. Um capricho, né? É. Um detalhe bonito aqui. É. Muito show de bola. E lá na frente tá o gancho, né? Que você me atava na canga. Como meu, né? A canga ali, segura pra ele ali, ó. Pra que eu não... Engraçado a canga, a gente tá olhando, parece que ela é pesada. Mas não é, né, Thiago? Não é, não. Ela não é. A canga é bem alivianinha. Ali vinha os dois boi, ó. É? Os dois boi. É. E aqui o arado. É. Mas o senhor tinha orgulho desse arado, né? Opa! Não. Ó, se tiver uma junta boa ali, que nem o senhor falou, que puxe, né? É. Eu... Eu possuí uma junta de boi com 1.200 quilos. Os dois. Era um trator. Era um trator. Era um trator. E os boi não sentiam canseiro o dia inteiro. Como é que era o nome deles? O nome deles, um era mineiro e o outro era carvão. E o dia que eu vendi, deu diferença de dois quilos um do outro. Era uma junta de boi muito boa. Depois tive bar e junta de boi, né? Mas essa foi a campeã. É a campeã. Essa é assim. Ficou muito tempo comigo. Quantos anos? Até quantos anos ficar? Ficou oito anos. Oito anos. Faz vinte e oito anos que o senhor me deu, né? Por aí. Foi quando eu nasci? É. Vinte e oito anos. Vinte e oito anos que... É, quando guardei o arado, guardei os boi também. Tá, certo. Aqui é uma roçadeira. Uma grande roçadeira. Na verdade, isso aqui, pessoal. Essa é o trator, né? Essa é o trator. Uma roçadeira. É. Abóbora, morango? É, abóbora. Abóbora. É. Duas abóboras. Esse aqui. Ah, esse aqui, mas me dá licença, que eu vou ter... Vamos previar. Isso aqui, na época, quem possuía um negócio com esses aqui era o... Doutor. O doutor. Doutor. Doutor da roça. É. Passavam noite e noite, em três, quatro, prodeando no galpão e debulhando milho. Que daí começou o comércio, a venda. Pra vender o milho debulhado. Isso, ó. Debulhava na propriedade e vendia o milho. Ah. Descascava ele. Fechava sem a palha. E daí um tocava a máquina e o outro que do lado larga e pica aqui, ó. E aí, saiu o grão. Aqui, ó. Muito libianinha pra tocar, consome muito bem ainda. Olha só. Um ficava aqui, né? Outro ali também. Isso aí, na verdade, é feitinho de ferreiro, né? O senhor falou. É? Mas eu... Ou era meio industrial, será? Essa aí tem quantos anos? Tem ideia? Mas, na verdade, eu já peguei de um polvo muito antigo. Não, ela é boa. Ah, abre aqui, ó, gente. Ó. Olha lá dentro, com o esquema, a espiga desce, cai aqui. Aqui tem regulagem, mais, menos, né? Pra tirar mais grão. E olha lá. O sabugo sai? O sabugo sai junto. Ah, sai junto lá embaixo. Sai tudo junto. Sai junto lá embaixo. Solta a espiga ali e vai embora. Muito legal. E aqui? Pois é, essa é a tal dita. Depois, sim, era o senhor, doutor, quem tinha uma dessas. Essa tá trilhadeira. Trilhadeira. É. É. Tá aí o... O chaxi, né? O chaxi, só. O chaxi, gente. É o de uma trilhadeira. Que virou uma circular, ó. É. Aí, olha, até... Olha os raios de madeira. Isso. Lá atrás, acabou, na frente, acabou apodrecendo. Daí eu adaptei o pneu. Não, mas fez muito bem. Tem o pneu do lado de cá. Aham. Ah, daí colocou o pneu. E ali o motor. É o motor dela ainda, né? Isso aí. É bom esse motor ainda? Esse aí, você mexer, limpar, organizar ele, ele rompa mesmo. É verdade. O motor branco, né? Aham. A gasolina. Fazia sem saca de milho. Com cinco litros de gasolina no tanquinho. Capaz, amigo. Fazia... É... Debulhava sem saco de milho. É. Sem saco de milho. Com cinco litros de gasolina. Fazia barato, né? Barato. Só... Uma coletadeira não faz isso hoje, eu acho. Não. Não. Gasta muito mais. Aí só tinha que ter um pessoal bom no galopão, né? Pra ter... Pra abastecer. Abastecer. E era uma saca por milho. Se tivesse o povo de acordo. Trabalhando tudo junto. Isso é... Isso é uma informação, seu Pedro, que eu nunca tinha escutado. É? É mesmo. Fazer uma saca por minuto. Sim, senhor. E cinco litros de gasolina, gente. Essas trilhadeiras vencedoras que nós no canal conhecemos. De vez em quando a gente mostra. É vencedora, sim. Cinco... Cinco litros por cem saco e... E um saco por minuto. Minuto. Beleza, olha só. Podemos indo lá? É... Ai, aqui tem outra coisa que... Ah, não pode esquecer. Isso aqui, ó. Peiteira. É isso? Peiteira. Peiteira. Depois do boi, se não queria com o boi pra ter com dois, você pegava um animal, um cavalo, meiava a peiteira, o aradinho e limpava a prancha. Pois é. Pois é. E era o que tinha antigamente. Era a atração que tinha. E o par, o conjunto que ele trabalhava com essa peiteira, levaram embora, né? Ah, não usam mais. É. E esse aqui? Esse aqui é uma ferramenta de um arado do trator reversível. Daí eu desmanchei o arado, né? E uma parte consumida também. Daí sobrou uma parte importante aí, ficou aí. Muito bom. Olha, mostramos coisa aí que eu nunca tinha visto. É, né? É, poucos que tem, né? Poucos que tem. E outras coisas, tem coisas hoje que já não tem, mas nem no museu. Não. Não, não tem. As vacas não precisam, não é, mostrar? Sim. Porque já deu bastante tempo aqui. Não, por isso não é trabalho. Vamos prozear a cadona... Eu gostaria que tu passasse... Ah, vamos. Vamos, vamos. Vamos mostrar com a dona prosa lá. Dona Maria. Não, você olha a capelinha adulta que ele fez. Dá uma olhada. Olha só, gente. Vamos começar por lá. Vamos, vamos começar. Olha aí, amigo. Esse aqui ninguém mais tem. Não. Acabou, acabou, acabou. Esse aqui é o arreio boiadeiro. 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 Olha que capricho. Quer que eu tire mais no limpo? É bom. É, né? Esse aqui foi reformado. Não. Comprei novo. Eu não sei de onde é que veio, como que conseguiram, tal, onde, mas não vem mais. Não existe mais. Esse foi o último que veio na pecuária e no final e comprei. Paguei mil e duzentos por reais. Mas é muito lindo. Eu acho lindo. Dá pra ter. É. E tem três vezes de uso. Eu não sei como eu tive a sorte de conseguir isso aqui, porque ninguém mais tem. Mas eu nem sabe pra que ele comprou isso aí. Pra que ele comprou? Ele vai buscar chama crioula e viaçar. Ah. Mas tá com orgulho. Nossa. O que é a chama crioula, pro pessoal que não conhece? Ah, chama crioula é a... É a tradição de antigamente, né? É no 20 de setembro, né? É. É pra 20 de setembro. Ah, então tá. É da Revolução Farroupilha. É isso, né? Isso aí. É um símbolo, né? É. É. Se vocês me convidarem, eu vou lá filmar vocês andando cá. Vai ser o dia 12, 13 de setembro. De setembro. Saímos desde Açá e viemos até no caseiro. Tá. No CTG de caseiro. Tá. Doze e três. Se vocês me chamam... Treze e estamos chegando no CTG. Opa. Se Deus quiser, eu quero estar aqui pra mostrar. Tá? Que bom. Pra me prestigiar vocês. E aqui tá nas coisinhas. Uhum. Nas... Três botas. Sete chapéus. Tem mais. Ah, seis. Mesmo. Tem mais. Tem mais. Olha lá. Não, o homem é carpichoso. Então venha pra aqui, ó. Então vamos. E aqui tá o pelego, né? Tão me preparando, entendeu? Uhum. Olha isso. Coisa boa. Olha só. Não, o pelego de gente enjoado, né? Aqui tem o preto, né? Aham. Olha aí, ó. Ele não é racista. Aham. Aqui. Ali é a capelinha. A capelinha. É. Se você adivinhar do que que ele fez nessa capelinha aí... Essa santa aqui, o que que é? Nossa Senhora do Trabalho. Nossa Senhora do Trabalho. Essa aqui eu nunca tinha mostrado. É. É o seu trabalho. Tem eles ajoelhados ali e as ferramentas dele junto. Mostra aí do pé. Bem embaixo. Aham. Tá. Eu vou lhe dar uma coisa. Isso aqui é um tronco? Esse aí é um galho de jabuticaba que caiu, quebrou. E nesse galho tinha esse oco. E eu me encantei. Eu vou fazer alguma coisa com esse oco, desse pedaço de galho. Eu não queria que ele tivesse pintado. Hummm. Que ele tivesse deixado ele como ele era. Original. Né? Ficou bonito igual. Ficou bonito. Talvez se deixasse poderia ficar até mais. E aqui tá trazendo a tradição antiga. Antigamente, a dora de boi era assim, no carreto. Não sei como é que eles falavam na época. E lá tá os velhinhos lá em cima. Lá tá meu pai. Lá tem outra junta de boi, ó. Bota perto, Pedro. Lá vê que tá o pai. Daí o bugre veio. Eu tô filmando todo mundo aqui, ó. É, é. Olha só. Eu trouxe perto aqui pra mostrar. Ah, que turma boa, né? É, tá aí. Olha o trator. É. Esse laçando aqui é tu? É o Thiago. É o que tá no colo do homem de cacuia lá, ó. Ah. O bigode do senhor? É, do pai. Meu pai. Ah, o seu pai, é. Esse é o dono da... Aham. E aqui, ó. Aqui eu gostaria que subisse aqui. Posso subir, se a vontade. Tá. O que que o senhor quer? Você olha muito bem essas duas fotos de cima. Aquela que foi... E essa de baixo ali rasgada. Essa de cima quem que é? Sou eu e o meu pai. Como é que é o nome do pai? Amantino. Você é o Amantino. Aí, eu quero te explicar uma coisa. Tá vendo que tem um... O pai de gaita, né? Aham. E eu, pequenininho lá, devia ter uns... Doze anos, se tivesse. Ó. Um dia numa festa em caseiros. Uma festa grande. Pai foi na festa. Eu fui junto. No fim da tarde, ele mandou eu no moinho buscar a moagem. Ó, que pode ver que tem duas sacas no cavalo. Aham. E ele arrematou um churrasco e trazer pra casa pro irmão. Pode ver que... Mas tudo tá dentro. Você tá com churrasco. Tá com churrasco e tá em cima de um cavalo. É. E seu pai tá em cima de um cavalo também. Isso aí. Isso aí. Gente, ó. Aqui, ó. Aqui. Ah, tá. Mas não. Como é que é o... Não, mas eu mostrei aqui, dona Maria, ó. Ali, ó. Ali tá seu... Como é que é o nome do seu pai, dona Maria? Seu Vitorino Prestes de Oliveira. E a dona Zélia Maia. Olha só. E ali é meus irmãos. Então, ó, turma. Tem cinco aqui. E ali tá um par de fora muito antigo. Muito antigo. Só que ele começou a pintar tudo e eu não sabia que tinha. E aqui daí eu tenho umas coisinhas, né, Dane? Uma guardada aí, né? Uhum. Não, né? Uma manchadinha, né? Muito legal. O homem é muito caprichoso. Ó, gente, vamos junto aqui, ó. E a espora que eu vou usar hoje não é aquela antiga. Vai ser essa aqui, ó. Ah, vai usar essa aqui. Essa aqui, né? Que o certo era pra ir pra antiga, mano. Fica meio, né? Então, a chama crioula vai passar aqui dia 13. E ela vai sair de Biaçá, que o senhor falou? Vai sair de Biaçá no dia 12. Depois do meio-dia. Aí nós vamos posar numa altura desse trecho. E o dia 13, em torno de 11 horas, meio-dia, máximo que tardar, né? Estamos chegando no CTG de caseiro. E depois? Depois é o outro povo, né? Ah, daí vocês vão passar pra frente. É o outro povo. Daí vai pra Lagoa, é isso? É, sei lá. Lagoa, Ibirayá. Vai pra outro caminho. Vai pra frente. Pra frente. Beleza. Pessoal, vocês me chamam aí pra prestigiar vocês. Tá convidado. Então tá bom. Podem agendar, né? Eu falo lá, o presidente que tá organizando. Uhum. Tem uma pessoa assim, assim e tal. Eu venho pra... Pode agendar. Eu venho pra... Pode agendar que eu... Tá bom. Pra nós... Porque o almoço daí, vem antes do... Tá, claro. Vai ter que vir antes, né? Então, pra nós ter... Ô, Dona Maria. A senhora quer dar mais uma palavra aqui? Dona Maria, pra você, né? Rádio Cacique. Tem a Rádio Cacique aí? Tem. É. Lá pra nós é a Rádio Clube. É. Se a Rádio Clube não deu, é porque não aconteceu. Olha só, gente, que bonito que é aqui, ó. Tem uns cavalos lá, ó. Pra nós... Deixa a Maria um minuto, vem. E a Horta também, né? Vamos. Só vamos aqui que eu pego... Nós termina lá. O que foi? Pra nós terminar com a palavra que a senhora deixa pras pessoas. Pros jovens. Pois olha, fiquei muito feliz com a tua visita. Que foi muito bom pra mim a gente mostrar as coisas que... Né? Como a gente foi criado. E hoje como a gente tá. E eu peço pra essa juventude, pelo amor de Deus, eles rezem mais, procurem mais oração. E saiam desses vícios tristes. Que esses vícios que tá hoje no mundo, é um vício muito triste. Que eles pegam... Se eles beberem... Ninguém é livre de não beber. Mas bebo, mas daí descanse. Eles peguem outro, peguem um... Sei lá, um Uber, um táxi. E tá acontecendo muita desgraça. E tá acontecendo muita desgraça. Já que essa doença, né? Saiu... Deixou muita coisa. E como Deus deixou nós no mundo. Que nós ainda estamos aqui, eu peço que eles agradeçam muito a Deus. Procurem qualquer religião. Toda religião, ela tem Deus. Pode ser a religião que for. Eu quero que eles procurem mais. E tenham, ó... Deus aqui no coração sempre. E quem tem os filhos deles, ensine enquanto são pequenos. Porque nunca vai ser demais. Que eles derem um exemplo bom. E que, né? Pensem mais na vida deles. Tá certo. Porque a vida deles é uma vida que Deus deu. É a coisa mais sagrada que nós temos nesse mundo. É a nossa vida. E cada filho procure coisas boas dos pais deles. Como aqui, eu, o Pedro, estamos muito felizes que nossos filhos puxaram. Puxaram a nós. Eles só querem trabalhar. Eles nunca pensaram em, né? Coisas ruins. Eu já me... Porque eu sei que tem muitos pais sofrendo. Tem muitos pais que hoje sofrem de ver os filhos no mau caminho. Usando o que não é pra usar. Que eles pensem hoje, estão aqui, eles estão tranquilos. Quanta gente de cadeira de roda por causa de um acidente. Perderam a vida por causa de um acidente. Então, eles pensem muito. Pensem muito antes de fazer o... Siga o exemplo do pai e a mãe e não dos amigos. Porque tem amigos que eles não sabem o tempo deles te darem a palavra boa. Tem muitos amigos que querem que sigam o mau exemplo. É verdade. É verdade. Deus abençoe a senhora. Bastante saúde, dona Maria. Você também. Obrigado. Vamos lá mostrar a horta do homem. Tá bom, então. Muito legal. Eu venho aqui tirar uma foto com vocês daqui a pouquinho. Então tá. Vamos aqui. Vamos mostrar a horta. Aqui do moto e depois dá pra onde eu vou assistir. Ah, tá. Beleza. Olha aqui. Que é o dado. Ah, essa aqui. Amém. Olha, tá branca. Que enxadinha boa, amém. Olha aí. Pois é, agora já tá na época, mês de agosto, né? Começando, né? E como é gostoso mexer numa terra, né? É, é. Olha só. Olha aqui. Ah, o senhor fez uma passagem no inverno aqui? Sim, sim. Pra terra ficar melhor, né? Olha aqui, gente. Não, tá tranquilo. Ovo, cebolinha, cebolinha, alface plantada. Alface. Olha, ali na horta foi feito diferente, ó. Ao invés de deixar sem nada, plantou um passe de inverno, né? É. Show de bola. Tá gostando, né? Qual é a palavra que o senhor deixa pras pessoas? Mas eu tenho a agradecer a presença de vocês. Eu que agradeço. E fiquei muito feliz, né? Tá bom. Gostei, ó. Da prosa. Da prosa. Deus abençoe. O senhor viu bastante saúde. Com Deus. Amém. Esse vídeo aí é uma homenagem pra vocês, pra família. Sim. Pra gente poder contar, poder mostrar as coisas antigas, né? Valorizar, sabe? Essa é a palavra do JJ. A gente valorizar o homem do campo, da roça, né? Obrigado. Que essa vida aí é uma vida de exemplo. Que só tudo que vocês passaram já é exemplo pros novos pra... É um exemplo. É um exemplo. É um exemplo que nunca desistiram e seguirem em frente. É. Deus abençoe. Um grande abraço. E fique com Deus. Amém. Quem veio nos prestigiar, né? Veio... Tá bom. Deixa eu ir aqui no assunto que eu vou terminar. Pessoal, vocês estão assistindo nós no vídeo aí? Compartilhe. Se inscreva no canal, ó. E vem com a gente. Que aqui é cheio de vídeo assim. Do sítio da roça. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Ah, senhor. As galinhas. Beleza. Beleza então, ó pessoal. O cavalo lá. E as galinhas? Onde é que é? É ali em cima? É. Então vamos lá. Ah, tem um arame aqui, ó. Um arame farpado. Não, tranquilo. Passei e deixou o pescoço. Olha só, gente. Vamos aqui. Pessoal, tem uma vergamata aqui, ó. Pode ficar à vontade. Olha aqui. Olha aqui, ó. O senhor não gosta de galizinha? Não. Me encantei com os galizinhos. Beleza então, pessoal. Um abraço para vocês e até a próxima. E aqui daí tem as codorninhas de várias cores. Ah, tem umas codorninhas aqui. Olha aqui, ó. Que chareza linda. Ali, gente, ó. Tem umas codorninhas. Ó.